Bomba! Isis Valverde revela momentos emocionantes com o filho Rael, incluindo uma cirurgia secreta. Na tarde desta quarta-feira 28, o que parecia ser apenas mais um dia normal se transformou em um dos momentos mais tocantes da vida de Isis Valverde e seu filho, Rael. A atriz, sempre reservada sobre sua vida pessoal, abriu o coração e compartilhou com seus seguidores detalhes inéditos da nova fase de seu pequeno, de apenas 5 anos. Fruto de seu relacionamento anterior com o modelo André Rezende. E gente, o que ela contou vai aquecer o coração de qualquer um. Isis revelou que Rael está entrando no mundo do futebol, tudo para acompanhar os amigos João Francisco e José Marcos, filhos do empresário Marcos Boaz, atual namorado da atriz e ex-marido de Vanessa Camargo. Em um vídeo fofo, Isis comentou que o filho está encantado com a ideia de jogar bola com os amiguinhos. Ele quer aprender porque ele fala assim, o José e o João jogam bola mamãe, ele ainda não sabe jogar, então fica meio perdido. Eu falei, então vamos aprender filho, vamos fazer aula. Ele, vamos, vamos. Está começando a fazer e está muito fofo, revelou a atriz com um sorriso no rosto. E quem não derrete ao ver o carinho de uma mãe que faz de tudo para ver o filho feliz? Mas espera que tem mais. Além de compartilhar esse novo interesse de Rael, Isis também revelou uma rotina que muitos de nós, pais e mães, vamos entender profundamente. Sempre que não está gravando, ela faz questão de buscar o pequeno na escola, aproveitando cada minuto desse momento tão especial. Acho que esses momentos a criança grava, disse a atriz, e olha, ela não poderia estar mais certa. Esses gestos simples são os que realmente ficam na memória dos nossos pequenos. Mas o que realmente pegou todo mundo de surpresa foi a revelação de que Rael passou recentemente por uma cirurgia. Isso mesmo, o menino teve que enfrentar um procedimento na amígdala, e apesar de ser algo relativamente simples, a recuperação foi dolorosa. Ele operou agora, vou dividir com vocês. Foi uma operação simples, mas chata. Muita dor na amígdala. A criança sente muita dor e fiquei uns dias recuperando com ele. A cirurgia foi ótima, desabafou Isis. Gente, é de partir o coração imaginar o sofrimento desse anjinho. Mas ao mesmo tempo é inspirador ver a força e dedicação dessa mãe que faz tudo pelo bem-estar do filho. Se você ficou tocado por essa história, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber todas as novidades do mundo dos famosos. Nos vemos na próxima com mais notícias que vão te surpreender. Até lá!